Ritmo Maxxum para dançarinas. Agora nós vamos experimentar os sons do ritmo Maxxum no abdômen. Vamos lá? Vamos começar trabalhando com a técnica intercalada. Expansão será Dum, contração será Ta. Logo fica Dum, Ta. Ta, Dum e finaliza na expansão Ta. Agora a gente vai começar ao contrário. Dum na contração, Ta na expansão, Ta na contração, Dum e finalizar no Ta. Vamos repetir? Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Agora vamos contrair primeiro. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Agora a gente vai trabalhar com a técnica intercalada simultânea. Duas marcações para frente. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Agora duas contrações para trás. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. E a simultânea, só a expansão. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Pra dentro? Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Dum, Ta, Ta, Dum, Ta. Du-ta-ta-du-ta Du-ta-du-ta 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 E aí E aí